Música Olha, Senhor Jesus O meu coração Estar em mim Doe Lembranças Do meu coração Me deixar amostrar Perdido nesta solidão Mas eu fiz tudo errado Te deixando de lá Me esqueceram de Das suas palavras Mas olha pra mim, Senhor Pois o que eu sei É te adorar E dizer É te adorar Eu preciso De ti É te adorar É te adorar É te adorar Mas eu fiz tudo errado Te deixando de lado É te adorar E dizer É te adorar É te adorar É te adorar Me abraçar, me abraçar, me amar Preciso de Ti, Senhor Estou desesperado, me encontrou, Senhor Preciso de Ti, Senhor Venha contar, apagar o meu passado Preciso de Ti, Senhor Estou desesperado, me encontrou, Senhor Estou desesperado, preciso de Ti, Senhor Estou desesperado, me encontrou, Senhor Preciso de Ti, Senhor Venha contar, apagar o meu passado O meu passado, o meu passado O meu passado, o meu passado O meu passado, o meu passado Venha contar, apagar o meu passado Quem está sentindo a presença de Jesus Venha contar, apagar o meu passado